Alexandre Garcia revela o esquema de um juiz do TSE que resultou na inelegibilidade de Bolsonaro. Descubra os detalhes chocantes ao acompanhar este vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar, pois a sua participação é fundamental para nós aqui do canal. A censura, uma juíza do Rio de Janeiro, mandou tirar das redes uma entrevista que um filho do desembargador Benedito Gonçalves, do ministro do desembargador Benedito Gonçalves, deu de livre e espontânea vontade e, com isso, chamou atenção para a entrevista. Deu o efeito errado. E o pior é que eu pensei, quando eu vi essas imagens, aquele exibicionismo do filho mostrando a pulseira, o relógio, a calça, uma calça toda cheia de flores, um negócio esquisito, o chapéu, uma blusa, parecia que estava fantasiado, um tênis vermelho, mas só o relógio dava mais de um milhão. E depois, uma pessoa, eu acho que era um filho dele, e eu achei aquilo horrível, expor um menino. O menino estava lá, de bobeira, mostrando também a mesma coisa. E eu achei que era por isso, porque estava expondo um menino. Mas não era. Era porque, segundo a juíza, visava atingir o pai. Eu sempre tive o princípio de que o filho faz, o pai não tem nada a ver, nem deve ser citado. Quando pegaram o filho do Pelé em coisa de droga, tudo mal, filho do Pelé. Então, o Pelé não tem nada a ver com isso, o filho dele é maior de idade. O filho do ministro é dono da própria vida e deu uma entrevista e também teve parte. Ele não negou que o filho também mostrasse. Ele podia dizer, não, meu filho não. Não negou. E agora estão levantando as coisas, porque ele disse que era negociante de relógio de luxo. Aí apareceu que ele tem uma franquia de açaí, de empresas de marketing, de promoção de eventos e tal, cujo capital somado dá 41 mil, que eu vi num site de notícias. E só o relógio já dava mais de um milhão. Ele deve ter bens para isso. Não tem nada a ver com o pai dele. Nada a ver. Apenas ele se expôs. E o pior é expor o menino, depois vai para a escola, a história do bullying que a gente falou aqui. Vestido daquele jeito. Mas ele estava achando bonito. Bom, enfim. Só queria registrar aqui que às vezes, como nesse caso, a decisão da juíza chamou atenção por um fato. Que eu nem ia mencionar aqui, inclusive por causa do menino, que não tem nada. O menino não merece, né? Está lá acompanhando o pai. O pai devia ter impedido. E foi um holandês. Foi lá na Holanda, isso. Na rua de roupa chique, caríssima, de marca. E o sujeito entrevistava as pessoas, que olhava, pô, esse estrangeiro veio aqui, está deslumbrado. Olha só do jeito que ele está vestido. Foi mais ou menos esse o objetivo. Já tem vários vídeos que eu falo da tempestade perfeita que está se formando e que vai desaguar, desabar na cabeça do povo brasileiro, mais ou menos no meio desse ano. Os números mostram isso, além de qualquer argumento, que a economia está indo bueira ou abaixo. Nós temos aí as empresas fechando as portas, a diminuição de 40% de investimento internacional, saques recordes das poupanças. E a gente sabe que a poupança, quem guarda dinheiro em poupança, normalmente é a classe C, a classe D, que usa para emergências. Eles estão passando por emergência, aparentemente, porque nós estamos tendo aí o saque recorde no ano de 2023. E nós estamos vendo, estamos vendo o aumento do arroz, por exemplo, que aumentou cerca de 40%. A gasolina subiu 12% no ano passado. Não tem como nem a Miriam Leitão passar pano para o que está acontecendo. Estou falando só da economia, não vou falar do meio ambiente, não vou falar da criminalidade, só da economia. Só para você ter uma ideia, essa notícia aqui é de agosto do ano passado. O endividamento cresce 7,2% e atinge 67 milhões em agosto do ano passado. Corresponde a 40%, 41% da população brasileira estava endividada com a média de dívidas em R$ 4.108. Também um número recorde. Eu acho que nos últimos 20 anos esse é o segundo pior endividamento que o Brasil está vendo. E o pior que isso foi na época da Dilma, só para você ter uma ideia. Isso nós estamos falando aqui nos primeiros meses, 7 meses do governo Lula. 20% da população do nosso país vive de aluguel. Eu também achava que era um número maior do que esse, afinal de contas, se o Lula fala que 33 milhões de brasileiros passando fome, apenas 20% do nosso país vive de aluguel. Por que isso é interessante? Para quem vive de aluguel, a principal despesa para essas pessoas é o aluguel. Para quem tem casa própria, normalmente é água, luz, gás, alimentos. Mas para quem vive de aluguel, a principal despesa dessa pessoa é o aluguel. Então, para 20% da população brasileira, o que está acontecendo agora no Brasil é isso aqui. Preço do aluguel residencial sobe 16% em 2023. Três vezes mais que a inflação mostra FIPSAP. Indicador acompanha preços médios de locação de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras. Veja as quais cidades são as mais caras. Isso aqui é de hoje, 16 de janeiro. Então, nós tivemos um aumento de 16% dos aluguéis. Isso quer dizer que o gasto principal para 20% da população brasileira aumentou em 16%. Muito mais, três vezes mais do que a inflação. Num país onde o poder aquisitivo está diminuindo, os salários estão diminuindo e não se gera mais emprego porque os investimentos estão indo embora. Os comerciantes estão vendo quedas bruscas nas suas vendas. O Nordeste ainda vai ver a gravidade do que eles fizerem quando eles perceberem que boa parte da renda do Nordeste que vinha do Bolsa Família foi bloqueado ou cortado. Afinal de contas, 3,7 milhões de brasileiros foram retirados do Bolsa Família só na região do Nordeste e os prefeitos estão sofrendo para poder receber o fundo de participio dos municípios. Para resumir, a bomba toda está vindo. E ela está vindo formada do jeito que vai ser uma bomba atômica. Quando essa bomba explodir, não vai dar tempo de reação. A economia não vai conseguir reação porque o governo está só aumentando impostos e o que está diminuindo a arrecadação. E na burrice deles, eles querem aumentar mais impostos. Eles acham que colocar mais impostos, o que já está causando a diminuição de arrecadação vai aumentar a arrecadação. É um negacionismo econômico que um dia alguém vai ter que estudar como que funciona a mente dessas pessoas. E qual foi o processo de doutrinação, de derretimento psicológico que fez a pessoa chegar nesse nível de burrice. Cheim vai ser taxado, ICMS vai ser aumentado em 10 estados por causa da reforma tributária. Então, assim, nós estamos vendo a formação da tempestade perfeita e as nuvens estão ficando cada vez mais carregadas. E eu te garanto, no meio desse ano, se prepare. O Brasil vai entrar numa crise que pouco, talvez, ninguém que está vivo hoje jamais viu. Nem a época da Dilma foi uma crise tão grave quanto essa que vai ser agora, que vai começar no meio desse ano. Parabéns a todos que fizeram ela. Eu falo isso com muita tristeza no coração porque é o povo brasileiro que vai sofrer. Mas talvez seja necessário passar por isso para que nunca mais as pessoas cogitem, flertem com a esquerda no poder novamente. Mas é isso, galera. 16% aumento do aluguel, 20% da população agora vai ficar complicado para eles. Provavelmente vão ter que entregar os lugares que eles moram e voltar a morar com a família. 16% aumento do aluguel, 20% da população agora vai ficar complicado para eles.